Fala galera, estamos aqui de Tiranossauro Bet, ou Bet-Sauro, ou Tiranossauro Dark também, se você preferir. Estamos bem de boa aqui no meio de um ninho de Tiranossauros. Eu ainda tô pequeno, não tô totalmente grande. Vamos reunir ali com a galera. Tem aqueles branquinhos que chegaram agora, eles conseguiram eliminar aqui um Triceratops, que acabou virando agora a nossa refeição. Vamos comendo aqui. Tem um grupo de Camarassauros também aqui do lado, junto com outros herbívoros. Além também de ter um Acro, um Giga e um Shunt. Cara, que loucura. Aqui do nosso lado, mas tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Tem um Dilophosaurus aqui dormindo. E aí Dilophosaurus? Qual é que foi aí, ó? Ele mandou um grunhinho do coitado. Tá, vamos tomar água aqui. E já era. Aí, ó. Pelo menos a gente tá bem agora, né? Estamos abastecidos. A água também ali tá no talo, tá no máximo. O outro ali tomando banho. Tentando, pelo menos. Tá, e vamos ficar aqui, né? Vamos ficar de boa aqui. Vou deitar. Vamos ver se o pessoal aqui vai querer migrar pra algum local, sei lá. Então, vamos ficar de olho no pessoal. Vamos ver o que eles vão fazer. O cara mandou soco. O que é isso? Vamos dar amizade pra ele. Vamos dar amizade. Vamos ver o que vai acontecer. O cara é maior que eu, velho. Ele é gigante. Tá, vamos deitar de novo. Eu achei que ele ia, sei lá, fazer alguma gracinha. Mas tudo bem. O pessoal começou a se movimentar aqui. Vamos lá. Ih, rapá. Acabaram de atacar um Dilophosaurus ali, coitado. O pessoal tá vindo aqui, ó. Vamos lá, então. Tá na hora da guerra, eu acho. Porque, pelo que parece, vai ser. Tô ouvindo muitos gritos. Ih, caraca. Essa coisa tá me atrapalhando, velho. Tô doendo minha cabeça, até. Pare, por favor. Ih, rapá. Tô mandando amizade ali. Será que tem mais? Ah, é o Acro ali, beleza. Ih, vamos ver o que tá acontecendo. Tá. Ih, rapá. Ih, rapaz. Giganotossauros. Ali, ó. Ih, rapá. Olha lá, ó. Tô voltando. Ha, botei pra correr. Isso aí. Sai daqui. Será que é desgraça? Botei pra correr, velho. Aí, ó. Ha, ha. Vamos avançar. Vamos avançar. Tem que atacar esses giganotos mesmo. Tem que mostrar quem é aqui, mano. Lá estão eles indo embora. Isso aí. Você subestima meu poder. Ha, ha. Muito bom. Ei, quanto tiranossauro, velho, aqui. Ha, ha. Muito tiranossauro. Beleza, vamos retornar aqui. O Betisauro tá voltando. Ih, mas tem o branquinho dali, velho. Pô, louco, velho. Ih, rapaz. Pelo que parece, a coisa vai ficar feia agora. Tem o Porta-Sauro aqui se aproximando. Não sei se esse Porta-Sauro é hostil. Olha o meu tamanhozinho aqui. Eu sou pequeno. Isso é uma vergonha. Vamos indo. Vamos bem na manha aqui avançando. Olha aqui o Porta. E aí, Porta? Não vai atacar a gente, né? Fica tranquilo aí. Tô ouvindo muito o Giga. Vamos dar a volta pelo nosso amigo Portinha. Pra não ser pisoteado por ele. Tô vendo também o Espino lá. Beleza, os Rex tão avançando aqui. Tão chegando mais. Aí, ó. Ih, rapaz. Vai ter guerra. Vai ter... Caraca, quantos Giga na pedra. Olha lá. Quanto Giga no Tossauro. Quanto Giga no Tossauro. Olha lá, ó. Do outro lado. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Giga. Ih, rapaz. Eu estou sentindo uma treta. É agora a guerra. É agora. Olha o Giga que eu tô se aproximando. O Giga que eu tô ouvindo. Ih, tô vindo pra cá. Vamos aqui ficar em posição de ataque já, claro, né? Obviamente. Vamos se preparar. Eita, nossa, eu sou pequenininho ainda. Já tô na guerra. Tá vindo mais Rex. Beleza. Tá vindo mais lá atrás também. Muito bom. Caraca, vai rolar mó batalha agora. Disputa pelo território. Eita, todo mundo bolado aqui. Aí. Vamos ameaçar. Tem que ameaçar ou ameaçar, né? Tá vindo mais? Tá vindo mais, ó. Aí, vamos avançando. A gente tá bem. Eles estão lutando ali com alguma coisa que eu não sei o que é. Vamos aqui por cima, ó. Vamos com aquele amarelinho ali. Ele é o líder, pelo que parece. Vamos aqui pelo lado, ó. Aí, ó. Ele já tá em posição ali ameaçando. Sai da minha propriedade! O pessoal tá vindo ali atrás. Ó os gigas. Tô recuando. Será que ele vai botar os gigas pra correr? Ah, eles estão lutando com os camara ali, velho. Estão lutando com os camara. Vamos se preparar, então. É guerra? Então é guerra que vai ter. É agora. Vamos indo. Caraca, tá chegando mó galera o The Hexer. Mó galera. É agora a batalha. Meu coração está tinindo. Temos que eliminar pelo menos um. É, um tem que eliminar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Toma. Aí, mordi, mordi. Que isso, cara? Tomei uma mordida do... Tomei uma mordida, velho. Do Rex, velho. Tomei uma mordida do Rex. Esse pretinho aqui me mordeu, ó. Tá, pelo menos conseguiram ali atacar o giganoto. Caraca, vocês viram que o cara foi reto em mim? Aí, derrotaram ele, beleza. Botaram os gigas pra correr. Eu preciso recuar agora. Tomei um peteleco ali, um dos Rex. Vamo voltar. E tem um Rex lá no meio da floresta lutando. Coitado, velho. Pior que eu não posso ir lá. Tá, vamo ficar aqui. Tem que recuperar. Beleza. Tomei uma perna quebrada aqui. Ah, velho. Vocês viram? Aquele Rex foi pra cima de mim quebrar minha perna, velho. Os dois ainda. Eu acho que eles queriam pegar o Giga. O Giga foi pra frente e eles acabaram me acertando. Sei lá. Perfeito. Nosso pessoal conseguiu afastar os giganotos. Pelo menos a maioria deles. Tem alguns aqui espalhados. Mas a gente tá bem agora. Vamo avançando com a perna quebrada mesmo. Mostrar que é que manda aqui. Mostrar que a gente é duro na queda. Tô com a perna quebrada avançando pra linha de frente aqui. Aqui tem coragem. Mas eu acho que a gente conseguiu expulsar os gigas. Pelo que parece sim. Ó, tem um carninho ali, ó. Ó o carninho, ó o carninho, ó o carninho, ó o carninho. Ó o carninho, ó o carninho. Ó, peguei. Tá, eu tenho que me recuperar ainda. Tem alguns gigas lá em cima. Será que eles conseguiram derrotar algum tiranossaurorex? Que eu não vi nenhuma carcaça retiranossaurorex ainda. Só dois gigas. Ih, o pessoal conseguiu afastar. Tão mandando eles lá pras docas. Duro na queda, hein, galera. Muito bom. Isso aí, pessoal. Isso que eu quero ver. Garra. E eliminaram o outro lá em cima. Ah, eles tão indo pra lá. Tão indo pras docas mesmo. Olha só. Ó o cara aqui. Mandar amizade. Tô bem, cara. Tô bem. Tô bem. Por enquanto tá tudo tranquilo. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Um tiranossaurorex eliminado. Eles conseguiram derrotar um tiranossauro, coitado. Tá aqui caído. Tadinho dele. Descanse de paz, amigo. Fique de boa. Aí. Coitado dele. Vou avançando ainda. Tem mais alguns ali em cima. Eu estou deitado aqui do lado do nosso amigo Rex azulzinho. Tá chegando mais alguns Rex aqui pra nos ajudar, nos proteger. E bom, eu não sei se eu tô com a perna quebrada ainda. Deixa eu dar uma olhada. É, ainda tô com a perna quebrada. Beleza. Vou deitar do lado aqui. A gente tá com a carcaça de giga. Na verdade, eu vou comer a carcaça porque esses gulosos aí já tão comendo tudo. Então vamos comer. Os giganotossauros estão pra lá. Eu acho que o pessoal vai seguir até eles. Não sei. Peraí, vamos comer mais um pouco. Caraca, eu já comero, velho. Vocês viram a gulosidade da galera? É isso aí mesmo. Vamos comer aqui. Pelo menos um pouquinho. Aí, ó. Tá bom já. Só comer esses gulosos. Finalmente consegui me recuperar aqui. E olha só. O tiranotossauros ali tá mordendo o camara. Coitado. O camara indo pra cima. Não tá nem aí. Tá. Os gigas a gente conseguiu botar eles pra correr. Ainda tem alguns gigas lá. Se pá, na verdade, eu acho que eu vou... Vou dar uma olhada lá. Vamos lá ver. Vamos dar uma olhada nos gigas que tão pra lá. Uma eternidade depois. Ih, rapaz. Tão vindo pra cá, eu acho. Ih, rapaz. Tem um aqui, ó. O que será que eu tô fazendo? Ali tão eles, ó. Acabaram de eliminar um do time deles ainda. Ih, tem um me ameaçando. Ele já me viu. Essa não, velho. O cara me viu. Ah, como eles já me viram, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou tentar quebrar a perna do máximo de gigas possível. Eu sei que eu vou ser eliminado agora. Eu sei. Mas eu vou tentar me sacrificar pelo meu time. Tentar quebrar a perna pelo menos em uns dois. Se eu quebrar a perna de dois, vai dar mais tempo até a nossa galera, né, chegar aqui. Peraí, tem um Rex ali no meio. Tem um traidor. Caraca, tem um traidor, velho. Ali, ó. Traidor. Ele tava mandando informação do nosso time. Ah, não. Pelo menos aquele Rex ali eu vou ter que quebrar a perna dele. É claro. Caraca, bota traíra. Tava no time dele. Aí, ó. 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 Olha o tamanho daquele giga ali. Tava no time dos caras aqui mandando informação, ó. Opa, opa. Aí, quebrei. Mordi. Aí. Aí. Quebrou? Espero que sim. Aí, quebrei a perna de um. Beleza. Quebrei a perna do outro. Ah, volta aqui. Ó o Rex vindo, ó o Rex. Ah, seu traidor. Toma. Quebrei a perna de todos aqui. Do máximo possível. Meu. Ó, quebrei a perna dele. Beleza. Aí, ó. Aí, toma uma mordida. Toma uma mordida. Aí, caraca. Quebrei a perna de todo mundo ali. Muito bom. Aí, ó. Mordi. Ó o Rex. Eliminou o Rex. Manda amizade aqui pra ele agora. Vamos ver. Que manda amizade que é, mané. Atacar, velho. Vamos atacar. Aí. Mordi. Mordi outro. Ah, fui eliminado. Mas, pelo menos, a gente quebrou a perna de uns quatro ali que eu vi. Muito bom. A gente também conseguiu... Claro, né? Que o cara depois eliminou ali o informante dele. Ele mesmo o eliminou. Mas, consegui quebrar a perna de todos ali, pelo menos. Muito bom. Valeu, então, a todos. Espero que vocês tenham gostado. Divertido, né? Com esse final épico que a gente se despede. Valeu aí. Consegui, pelo menos, dar mais tempo agora pro meu time pra depois contra-atacar novamente. Quebrando... Até eliminei o informante do nosso time, né? O traidor. Então, é isso. Valeu a todos e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho